Milagre é quando tudo conspira contra, mas aí vem Deus de mansinho e com um leve sopro muda o rumo dos ventos. Uma ótima semana a todos! Eu desejo que Deus nos ilumine e que nos proteja e muito obrigada a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora.